E os cartórios eleitorais de Belo Horizonte iniciaram hoje os procedimentos de inserção de dados, auditoria e lacração das urnas eletrônicas. As 5.078 urnas que serão usadas em Belo Horizonte nas eleições do dia 2 de outubro começaram a receber dados, a serem lacradas e auditadas. Os testes são minuciosos. Até os sons emitidos pelas urnas foram conferidos. Aqui em Belo Horizonte os técnicos estão colocando informações e fotos dos 11 candidatos a prefeito e a vice-prefeito da capital, além de 1.397 nomes de candidatos a vereador. Essa cena aqui se repete em todos os cartórios eleitorais do interior. De acordo com o TRE serão mais de 53 mil urnas espalhadas por todo o estado. Os trabalhos puderam ser acompanhados por representantes de partidos políticos, do Ministério Público e também por membros da OAB. Este carregamento das urnas leva em conta as mídias que foram geradas pelo Tribunal Superior Eleitoral e que serão inseridas nas urnas. Ou seja, os dados de todos os candidatos e os dados de todos os eleitores. Para as cidades onde o sistema biométrico já é realidade, os equipamentos também estão sendo conferidos. Passado este processo, as urnas ficarão guardadas nos cartórios eleitorais e repassadas para a Polícia Militar no dia da votação. Esse procedimento está sendo feito em todo o estado e ele se estende pelos próximos dias ainda. Tudo está sendo feito em perfeita ordem, tecnicamente funcionando e operando normalmente.